10 bilhões de reais. Esse foi o saldo da Infra Week, a semana de leilões na área de infraestrutura. No total, foram concedidos 22 aeroportos, um trecho ferroviário e cinco terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul. No terceiro e último dia de leilões da Infra Week, cinco terminais portuários foram concedidos à iniciativa privada. No total, são 612 milhões de reais em investimentos. Das concessões, quatro são no porto de Itaqui, no Maranhão. Os terminais concedidos por 20 anos são destinados ao armazenamento de granéis líquidos e derivados de petróleo, um importante ramal de distribuição para as regiões norte e nordeste. Outro terminal concedido por 10 anos está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estratégico para a cadeia de produção de celulose, é o único operador portuário de movimentação de madeira na região. Juntos, podem gerar quase 10 mil empregos. Acreditando no Brasil, investimentos em infraestrutura a longo prazo, olhando para frente. Esses cinco terminais portuários se somam a outros 20 leiloados desde 2019. Até aqui, já foram contratados 10 bilhões de reais para o setor de portos, que mesmo com a pandemia, cresceu mais de 4% em 2020. É apenas o primeiro leilão desse ano, teremos ainda outras rodadas. Temos mais 12 terminais a serem licitados esse ano. Esse ano também temos licitação de concessão, a primeira concessão de porto organizado. Além dos terminais portuários, em três dias de infra-week foram leiloados 22 aeroportos e um trecho ferroviário. O que representa investimentos de 10 bilhões de reais em infraestrutura. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar 10 bilhões de reais de investimento, depois de arrecadar 3,5 bilhões de outorgas. Mas, sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro.